Nesta semana, o presidente Lula receberá em Brasília chefes de Estado de países sul-americanos para discutir a retomada da integração no continente. Quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, né? O encontro está marcado para esta terça-feira no Palácio do Itamaraty e contará com a participação de 10 presidentes sul-americanos, né? Confirmaram presença argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela, né? A única ausência em nível presidencial será a do Peru, já que a presidenta Dilma, Dina Baluarte, ela enfrenta impedimentos legais no seu país, né? Em seu lugar, virá o presidente do Conselho de Ministros. Há sete anos, um evento desse porte não acontecia. Segundo o governo brasileiro, o objetivo principal é retomar o diálogo entre os presidentes, dos países sul-americanos, né? Existe a expectativa, inclusive, da criação de um mecanismo sul-americano de cooperação, né? Reunindo todos os países, todas as nações do continente, né? Atualmente, existe a Unasul, né? Que foi criada em 2008, porém, atualmente, ela conta só com sete países, né? Em pauta estão temas como saúde, inflação, mudanças climáticas e ainda combate à fome e ao crime organizado, né? A embaixadora Gisela Padovan, que é secretária da América Latina e Caribe no Ministério das Relações Exteriores, explicou que um dos objetivos é promover um diálogo mais informal entre os presidentes. Vamos acompanhar o que ela disse. A ideia do presidente é fazer um diálogo informal. A gente até falou numa expressão, assim, uma espécie de retiro, porque há muito tempo os presidentes não se sentam todos juntos para conversar. Então, a ideia é ter uma troca bastante desestruturada, vamos dizer, sem um grande ritual, uma troca de ideias. É mais um diálogo e uma troca de ideias sobre questões relativas à integração.